Olá amigos e amigas do YouTube, aqui é SeteBell, eu vim aqui te falar um negócio que eu vou ficar uns dias, não acho que um tempinho sem fazer vídeos de detonados como zelda, banjos, 00007, que eu formatei o computador, salvei as merdas, as tareas do meu salves, mas eles não estão funcionando, deve ser detonados perdido, o que vai acontecer eu vou ter que fazer do zero, do início, do nada, porque o save não funciona, e eu formatei para o Windows 8, como vocês podem ver aqui ó, Windows 8 é bem legalzinho, bacana, eu gostei, se for uma foto, até coloquei um pulo aqui no meu ícone, podem ver né, menu iniciar, formatei para o Windows 8 e vamos né, aqui tá meus emuladores que eu te arrumei aqui, PS2, Nintendo, é o Mario Kart, estou escrito no Mario Kart, mas é Nintendo Wii, Gamecube, emulador de PS1, não, PS1 aqui em cima, PS2, Nintendo, Nintendo, outro Nintendo, Super Nintendo, então, cadê o Mega Drive, sumiu o Mega Drive, aí você acha que eu já sei onde está, é, quando eu voltar a arrumar, falando isso, eu já instalei dois jogos, Sonic Generation, que eu vou começar do zero, novamente né, e esse aqui, Smart Cry, ah, esquece, e esses outros jogos aqui que é de, é, Steam, a minha Steam, perdi vários jogos, só tô com esses jogos aqui, foi comprado né, esse eu recuperei, então pessoal, fico por aqui até, peraí, até eu mostrar um negócio aqui, cadê aqui meu canal, cadê meu canal, vocês podem ver, quer ver, eu já tenho uns vídeos, eu tenho Banjo Toy parte 7 né, tá no privado, tenho esse que tá no privado, tem uns jogos privados aqui, Banjo parte 6, é, Top Gear né, ou 007, esses jogos que tá privados, aqui já tá um século aqui privado, ou do James Bond, enquanto eu terminar o Mario Kart parte 2 também, enquanto eu conseguir chegar até onde eu cheguei, ver vídeo por vídeo, ver o que eu fiz né, pra fazer tudo de novo, eu volto com os detonados, vai demorar um pouco, que também, eu também tô sem controle, eu preciso arrumar o controle, eu tenho com Xbox, eu só preciso comprar o adaptador e, pau pra frente, linha pra frente e gol, então ficou por aqui, eu só espero que vocês intentam, e, até mais, fui! Tchau, tchau!